Eu sou de ao vivo, amor prazer Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei eu estar sozinho Sou tão dependente de você Já se trocou em 30 segundos? Já vai te alimentar, porra, não dá pra encher Jura que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem, meu céu, meu pão de pão, meu bem-viver Vem, meu céu, meu pão de pão, meu bem-viver Já tá lá, hein, 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 hein E esse amor que foi para mim Ai, 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 esse amor Não vai ter mim Siga no Brasil Estamos no ar ao vivo Hora de um programa Viva a Vida para todo o Brasil Vem, meu Brasil, amor e sucesso Você é minha luz, escrava meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chegou até me feita o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Meu céu, meu bom demais, meu bem lever Meu céu, meu bom demais Segura a alzada Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Ese amor no amor demais Ai, 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 ai Ese amor no amor de mim Ai, 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 ai Esse amor no vai permitir Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Sucesso